Hoje eu vou falar sobre a diferença entre o sentido literal e o sentido figurado. Sentido literal é o sentido usual, ou seja, o sentido denotativo da palavra. Já o sentido figurado é um sentido alterado que sugere outras ideias. Sentido literal. O sentido literal é aquele que pode ser tomado como um sentido básico, um sentido usual. Da palavra ou da expressão. Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em seu sentido usual, ela adquire valor denotativo. Então, é o sentido do dicionário. Já o sentido figurado é o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de uso. A palavra tem valor conotativo quando seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que a palavra ou expressão é empregada, sugerindo outras ideias ou ideias que vão além de seu sentido mais usual. Só.